Essa próxima história, gente, eu não sei como é que eu posso chamar. Pode até parecer engraçado, mas não é não. Entraram numa casa em Cambé. Até aí, infelizmente, uma história absolutamente normal. Me dá imagens desse crime, por favor. Esse cidadão aí, flagrado pelas câmeras de segurança, teve a capacidade de morder, eu vou repetir, morder o dedo da vítima. É quase o ladrão Mike Tyson como está na frase aí. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar desse famoso boxeador, campeão mundial durante muito tempo. Ele mordeu a orelha do Evander Holyfield, numa luta, disputando aí o título mundial de pesos pesados. E foi mais ou menos isso que ele fez. Mordeu a vítima durante o assalto. Se não tivesse reportagem, te juro, eu não acreditaria numa história dessas, e com certeza você também. Mas se aconteceu, a nossa equipe está lá, sempre, para te informar das principais notícias do dia, e essa, ó, é daquelas que você só vê aqui, enche a tela do Cidade. As imagens do circuito de segurança mostram esse homem, que usa um moletom, inclusive com um capuz, para esconder o rosto. Ele fica ali procurando um jeito de entrar nessa casa, até pela janela, que tem algumas grades. No reflexo, ele se vira, e as câmeras acabam flagrando o rosto desse rapaz, que tem estatura mediana, aparentemente moreno claro, como eu já disse, usava ali um capuz para esconder o rosto, mas isso não deu muito certo, não. Esse cara, e mais um comparsa, gente, eles entraram, conseguiram invadir essa residência, que fica no Jardim Morumbi, aqui na cidade de Cambé. Eles levaram tudo o que eles queriam, na verdade era para ser um furto de início, só que eles toparam com a vítima dentro desse local, e acabaram sendo bastante violentos com ela. Inclusive, eles chegaram até a morder essa vítima, exatamente isso que você está em casa, acabou de ouvir. Eles morderam o dedo da vítima. Sabe para quê? Quem vai contar isso agora é o delegado Roberto Fernandes. O que eles queriam com o dedo dessa vítima? Eles morderam o dedo para poder retirar a aliança, que a vítima ostentava no momento da ação criminosa. E até agora, eles ainda não foram encontrados, né? Não, esse roubo foi hoje pela manhã, né? Então, nós solicitamos ajuda aí da comunidade, caso alguém conheça esse cidadão que aparece nas imagens, que entre em contato o mais rápido possível com a Polícia Civil aqui de Cambé, pelo telefone 197 ou 3249-8600, nos passe as informações que porventura tenha, sempre observando que essa pessoa que efetuar a ligação não vai precisar se identificar. Doutor, então quer dizer, se a pessoa não tivesse mais nada de valor ali, até mesmo aquela aliança que ela usava no momento do crime, provavelmente esses caras, sei lá, poderiam fazer até algo mais grave com ela. Sim, é o desespero, né? Eles são extremamente covardes, né? Eles não têm coragem de trabalhar e saem para praticar crimes. Então, eu reputo que essas pessoas são extremamente covardes. Nesse momento, eles acabaram sendo violentos com as vítimas. Em razão do desespero, por bens, né? Levaram um pouco de joias, dinheiro e mais alguns objetos das vítimas. E para poder tirar essa aliança do dedo da vítima, acabaram dando uma mordida no dedo dela.